Vamos lá, Rodrigo. O Lucas tem informações pra gente sobre emprego. Hoje, terça-feira, tem bastante vagas de emprego disponíveis na Casa do Trabalhador também, Rodrigo. É isso? Pois é, Ana. A gente começa a semana bem, né? Com muitas oportunidades para os três lagoenses e para o pessoal da região também que está procurando emprego, que está pensando em se reinserir no mercado de trabalho, né? Está procurando aí o seu primeiro emprego ou está precisando voltar para o mercado de trabalho. São 242 oportunidades de emprego nesta terça-feira, nesse comecinho de semana. Entre as vagas, ajudante de carvoaria são 10 opções, ajudante de obra são 20, montador de andames, 10, motorista carreteiro são 65 oportunidades, motorista de caminhão, 5, operador de máquinas fixas, 45 e servente de obras, 15. Essas são algumas das vagas que você encontra lá no site, tá bom? Lembrando que para você ter mais conforto, mais comodidade, você consegue fazer aí o seu agendamento prévio, tá? Pelo aplicativo MS Contrata Mais Trabalhador. Baixe aí no seu celular, no seu iOS, no seu Android. Lá você pode agendar o seu atendimento e aí você só vem aqui para ser atendido no horário em que você agendou no aplicativo, tá bom? Ou você pode também contatar pelo site mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar. Vou repetir para você. mscontratamais.ms.gov.br.trabalhar, tá bom? O pessoal que já reservou a senha para 7 horas aqui, como estão chamando, já está aqui, já tem uma movimentação aqui, Ana, nessa manhã dos trabalhadores. E, portanto, você que ainda não fez o seu agendamento, faça o seu agendamento. Boa sorte para você, tá bom? Ana, é isso. Daqui a pouquinho a gente volta de alguma parte do centro da cidade de Três Lagoas, enfim, trazendo aí mais informações para você que acompanha aí o RCN Notícias. Volto com você no estúdio, Ana.